Categoria bodybuilder agora acima de 90 quilos. Atleta número 115, Ricardo Souza, equipe Marcelo Balbi. Categoria bodybuilding. Atleta número 115, Ricardo Souza, equipe Marcelo Balbi. Atleta número 130, Cristiano Chaves, equipe Lucas Souto. Atleta número 141, Eloan Marlon, equipe Diogo Bade. 142, Fernando Pereira Januzzi. 143, Matheus Araújo, equipe Lucas Souto. Boa noite, atletas. Vou pedir, por favor, cheguem um pouquinho para o lado direito de vocês. Deixa o meio vazio. Isso aí. Duplo bíceps. Expansão de dorsal. Bíceps e peitoral. De costas, duplo bíceps. De costas, duplo bíceps. Expansão de dorsal. Expansão de dorsal. Tríceps lateral. Abdominais e coxas. Mais musculoso. Semi-relaxados. Semi-relaxados. Obrigado, atletas. Aguardem, por favor, no fundo do palco. Muito obrigado, atletas. Vou pedir que vocês saem aqui pela frente do palco, por favor. Categoria bodybuilder acima de 90. Em quarto lugar, é o atleta 115, Ricardo Souza, equipe Marcelo Balbi. Em terceiro lugar, Matheus Araújo dos Santos, equipe Lucas Souto. Em segundo lugar, Eluã Marlon dos Reis, equipe Diogo Bade. E o campeão da categoria bodybuilder sênior acima de 90 quilos, Mr. Barra Mansa 2024, é o atleta Cristiano Chaves, equipe Lucas Souto. Somente os atletas agora, junta mais um pouquinho. Muito obrigado, atletas. O campeão permanece para a foto final.